Um hospital de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização à família de uma das vítimas da Covid. Segundo as investigações, o hospital não isolou esse paciente que tinha outra doença durante a pandemia, fazendo com que ele ficasse exposto aos perigos do vírus. A família vai receber 70 mil reais por danos morais e imprudência. Esse é o primeiro caso desse tipo aqui no Brasil, mas aconteceu um parecido nos Estados Unidos. Um idoso foi deixado na enfermaria e ali dentro do hospital pegou Covid e morreu.